Papola roxa frisada. Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Se você não me conhece, eu sou a professora Jassi. Se você não é inscrito, se inscreva aqui embaixo. Não esquece de ativar o sininho de notificações para você receber as notificações dos nossos vídeos aí na sua casa. Deixa um like e compartilha para que suas amigas vejam também. Se você gosta desse tipo de conteúdo, de utilizar formas para fazer flores e folhas diferentes que você conhece, deixe um comentário aqui para mim. Sem mais delongas, vamos para a aula. Bom, gente, vamos começar. Maria Ferreira comenta. Muito obrigada pela dica. Gostei principalmente da folha da orquídea. Maria, muito obrigada também pelo carinho. Maria Mendes comenta. Verdade, professor. São ótimas dicas. Aprendo muito com eles. Continue assim. Amo vocês. Muito obrigada pelo carinho e vamos dar início aqui à nossa aula. E eu não posso deixar de falar dessa comunidade que eu faço parte lá no Facebook. Gente, se vocês gostam de trabalhos realizados com EVA, não perca tempo não. Assim que você assistir o vídeo, vai lá no Facebook e procura lá. A comunidade Flores em EVA e Artesanato em Geral. Aprenda e compartilhe. Gente, lá diariamente é postado trabalhos não só de flores, como outros trabalhos também em EVA. Vai lá, pede a solicitação para fazer parte do grupo. A responsável do grupo é Cris Luz. É uma pessoa que sempre está preocupada com o crescimento da página. Ela sempre está liberando as postagens, liberando os convites para vocês. Então, não perca tempo não. Se você gosta de artesanato, vai lá. Eu já faço parte. Venha você também fazer parte. Bom, gente, a princípio eu vou mostrar aqui os moldes que eu utilizei. Eu utilizei esse para folha e esse aqui para flor, tá? Eu vou fazer 14 pétalas dela, mas essa daqui fica ao critério de vocês. Eu vou fazer 14 dessa e a folha eu vou fazer 7, porque eu vou montar só uma para um aljarro. Mas a quantidade, quem diz, são vocês. Esse molde aqui vai ficar na descrição do vídeo. Eu risquei no EVA, rosa escuro. Depois de riscar, vocês vão cortar. Se vocês iscarem com caneta, vocês têm que recortar por dentro do risco. E com muito cuidado para essa mancha da caneta não aparecer. Sempre deixe a tesoura reta. O que vai movimentar é a mão que está segurando o EVA para evitar picote. Para evitar que a sua pétala não fique bem cortada. Nota que a minha mão aqui com a tesoura está reta. A mão que eu estou movimentando é essa que está segurando a pétala. Depois de recortada, ela fica assim. E vamos para a pintura. Para pintar, vou usar a esponjinha e essa tinta aqui, que agora, ultimamente, eu estou falando muito dela. Eu gosto dela agora para o EVA, gente. Para tirar as dúvidas, ela seca rápido. Ela não desbota com o tempo. Você pode pintar, que não tem problema nenhum. Ela não vai desbotar, ela não mancha. E a secagem dela é muito rápida e ela rende muito, tá? Eu não sei quanto custa aí na sua cidade, né? Mas aqui onde eu moro é cerca de uns 52 reais. Vocês encontram ela em casa de construção. Essa daqui, ó. Caso você não tenha ou não queira trabalhar com ela, trabalha com a tinta para tecido. Ou com a anilina da pintura fica ao seu critério, tá? Pego aqui a buchinha. Tiro o excesso. Aqui embaixo eu carrego mais com a tinta. Deixo aqui em carrega que eu digo assim, é mais escura. Depois eu vou sombriando aqui as laterais, ó. E ela já está quase seca, ó. A pintura como fica. Vou fazer atrás novamente. Aqui embaixo eu carrego mais a tinta. E vou puxando para as laterais aqui, ó. Para ela dar esse efeito. De um lado e do outro. Para a folha, eu vou usar dessa tinta amarela e vermelha. Para dar uma sombreada nela. Boto aqui, ó. As gotinhas. Primeiro eu vou pintar com o amarelo. E depois eu passo o vermelho. Aqui. Aqui a tinta amarela. Tiro o excesso. Pinto. O outro lado também. E venho com a esponja. A tinta vermelha para ajudar no sobreado. Já o vermelho você não carrega muito. Porque senão vai escurecer o amarelo. Só encosto uma pequena encostada no vermelho. Tiro bem o excesso. Para cá ele vem só para sombrear o amarelo. Ok? E ela fica dessa forma. Depois das duas pintadas, agora a gente vai frisar. Mas eu vou ressaltar para vocês, gente. Esse molde aqui, ó. Ele vai estar na descrição do vídeo, tá? Tem pessoas que estavam pedindo os centímetros. Então, a partir de agora a gente vai colocar o centímetro de altura e de largura de cada um. Aí você só, você aí na sua casa, você imprimir ou mesmo na tela do computador. Você desenha e faz ele. Eu uso aqui esse papelão cartulina. Eu estou usando por enquanto esse. Mas você pode usar raio-x para fazer seus moldes. raio-x ou até mesmo, ó, embalagem. Que você ia jogar fora, você guarda para fazer filtro de café, embalagem de cremogênio. Também você pode utilizar essas embalagens de doce que são mais grossinhas, de plástico. Contanto que dê para você fazer o seu molde. Vamos agora frisar. A minha sanduicheira, ela está aquecendo aqui. As duas pétalas estão aqui. Para mim montar essa flor, eu vou utilizar dois frisadores. Para fazer a flor, eu vou utilizar a peônia. Se você não tem ela, você tem a begônia, você tem a serenata, você tem a portuguesa, você pode fazer. E vou usar aqui a folha do pinheirinho. Também, se você não tem essa folha, você pode usar a folha universal, a folha lírio-pipoca, a folha silvestre, o lírio-são-jose, a folha que você tiver. E se você ainda não tiver a folha, mas tem a flor, a gente tem aí um vídeo. Vai ficar na descrição do... no final desse vídeo. Para você assistir como você fazer o seu frisador caseiro à folha. Então, aqui eu vou começar a aquecer essa daqui, que é a da flor. Colocar aqui o frisador. Coloquei na sanduicheira. Deixar aqui aquecer bem. Coloca no frisador, em pé, uma mão sobre a outra. Uma, duas, três, ó. Como ela fica belíssima, ó. Linda, né? Vamos agora para a folha. Lembrando, essa daqui é a do Pinheirinho. Se você quer conhecer os nossos frisadores, modelo, tá? Você entra em contato aí no WhatsApp, você diz os modelos que você quer. E a gente te passa o orçamento e enviamos para qualquer lugar do Brasil. Uma, duas, três, ó. Olha o resultado, como ela fica belíssima. Muito linda, né? Ó. Vamos agora para a colagem dos arames. Marli Oliveira comenta. Sou nova no canal e entendi o que você disse. Gosto muito porque explica direitinho. Marli, muito obrigada pelo carinho, viu? Esté Paola também comenta. Continue, pois tem muitas pessoas que não têm dinheiro para comprar frisadores. E querem fazer flores. E suas dicas vão ajudá-las muito. Esté, também, muito obrigada. Gente, no nosso canal, antes a gente só trabalhava com frisadores. Agora, nós estamos também procurando trazer flores sem frisadores. Se vocês gostam desse tipo de tema, deixa aqui no comentário, tá? E se você tem mais alguma dica de aula, a gente aceita sugestões. Deixa aqui algum comentário para a gente, se você gosta da nossa dinâmica de aula. Se você está gostando dos comentários, deixa aqui. Quem sabe o seu não aparece no próximo vídeo. E para vocês que estão chegando agora, não conhecia para a gente. A gente tem uma escola, que é a Escola para Artesanato. É um grupo fechado. Lá, tanto eu quanto o professor Josimar, nós disponibilizamos de cursos diferentes daqui do YouTube. Aulas exclusivas. As aulas lá são mais elaboradas. Elas têm mais tempo de aprendizado. Lá, para as nossas alunas, nós damos assistência às alunas com questão de montagem, de preço. Então, se você está iniciando agora e quer aumentar o seu conhecimento no universo das flores, lá a gente não só ensina flores de EVA, não. A gente dá dica de artesanato, como você reaproveitar os seus jarros. Lá a gente tem a rosa dos anos dourados. A gente está ensinando a fazer arara, o pavão. Enfim, se você quer acrescentar aí no seu aprendizado, o contato está aqui embaixo. É só você chamar no WhatsApp. Tem a primeira mensalidade. Você entra em contato, pergunta quanto está a mensalidade. Posterior é apenas R$15,00 por mês. Lá hoje, nesse vídeo que eu estou gravando, nós já temos mais de 11 aulas. Então, sai menos de real para vocês. Então, vamos lá. Chama aí no WhatsApp, que a gente passa o orçamento para vocês da primeira mensalidade. Quanto é que fica posterior? Tá bom? Então, vamos lá. Voltando à aula. Aqui, o cabinho. Se você não sabe cobrir cabinho, você já compra ele pronto e quer aprender a fazer, no final do vídeo eu vou deixar o vídeo que tem o professor ensinando você a esticar o aramezinho e a cobri-lo. Aqui você vai medir e vai colar. Uma dica que eu dou para vocês, colem esse cabinho depois de frisado, tá? Aqui você vem, pressiona, passa a cola e pronto. Tá colado. E aqui na folha também. Mede a folha. Folha, passa aqui a cola. Inverte aqui e... Comenta se vocês estão gostando do ângulo da câmera, desse jeito. Assim, ó. Tá? Pronto. Ao fazer isso, agora eu vou para o miolinho. Para fazer esse miolinho, vocês vão precisar de biscuit. O miolinho vai tirar a massa e vamos pintá-la com essa cor, o lilás. Violeta ou violeta aqui, ó. Você vai botar uma, duas gotinhas na tinta. O bom dessa tinta é que você também pode trabalhar com biscuit, com EVA. E aqui você vai manuseando até ela pegar a tonalidade que eu quero. Então, gente, vocês vão manuseando até ela ficar num ponto que ela não grude mais na mão. Eu aconselho que vocês passem um pouquinho de creme. Ao chegar a esse ponto, você vai tirar aqui um pedaço e vai fazer uma bola. Uma bola bem boleadinha mesmo, viu? Ó. Bem arredondada mesmo. Ó. Depois dessa bolinha feita, você vai pegar mais uma quantidade e vai fazer tipo a minhoquinha. Vou colocar ela ali no cantinho. Ó. Pra ela ficar mais ou menos, é, por tamanho igual, você utiliza mais essa parte da mão. E em seguida, você vai pegar a bolinha, vai colocar aqui e vai envolver essa minhoquinha que a gente fez. Aqui sim, ó. E ela vai ficar assim mesmo. Tá? Aqui você vai passar um pouquinho de cola branca. Ó. Pra colar. Vou pegar o aramezinho, vou passar também, esse arame aqui é arame 18, um pouquinho de cola branca. Vou torcer aqui a pontinha. Fecho ela. Mais um pouquinho de cola branca. E vou colocar aqui no miolinho. O aconselhável é que você espere secar ele de um dia para o outro, pra você poder fazer o que eu vou fazer. Mas como eu não vou esperar secar e eu já quero montar e eu já tenho um pronto aqui, eu vou mostrar pra vocês como é que eu fiz pra ele chegar no natural. Eu fui nessas lojas de semente. Tem essas sementezinhas aqui, ó. Sério que era chia. Mas você pode usar o que você quiser. Eu tava olhando também, semente de girassol, mostarda. Fica bem legal também pra você fazer. E eu vou colocar a semente. Vou passar cola branca primeiro, só nessa parte arredondada aqui. Eu vou aumentar aí o miolinho pra você ver como ele vai ficar próximo. Só vou passar cola branca aqui. Cola branca aqui. Só em cima dessa parte que tá ao redor da bolinha que a gente fez, né? Tipo a minhoquinha que a gente fez. Ao fazer isso, você vai pegar a semente e jogar nele, ó. Vai precisar de mais semente. Pra ajudar a organizar, você vai precisar de um palito. Ó. Que essa parte aqui, dessa parte arredondinha, não pega sementinha. Por isso que eu aconselho que vocês façam de um dia pro outro, tá? Ó, tira a sementinha que tá nela. E ela vai ficar assim. Aqui em cima, você vai colocar pó de serra. Esse aqui, gente, é o pozinho de serra. Mas vocês não vão trabalhar com ele assim, não. Vocês vão peneirar ele. Ó. Vai peneirar. E é com esse pozinho que você vai trabalhar, tá? Ó. Peneirou. Aí o que foi que eu fiz depois de peneirar? Eu pintei com a anilina verde. Mas se você tiver anilina lilás ou roxa em casa, é melhor. A melhor tinta pra pintar pode ser a anilina. Você coloca um pouquinho de anilina e você vai mexendo com as mãos. E ele vai ficar da cor desejada. Você vê que eu peneirei. E vou peneirar aqui de novo. Eu já havia peneirado e vou peneirar aqui de novo. E é só isso aqui que eu vou usar no miolinho. Essa é pra colocar aqui em cima. Vou passar de novo cola branca. Só aqui em cima. Aí você vem com o pozinho de serra e joga. Tira o excesso. O palitinho vai ajudar. Se caso ficou em algum lugar indesejado. Ressaltando que eu aconselho que vocês esperem 24 horas pra poder fazer esse processo, tá? Eu já tenho um aqui pronto, ó. Tão vendo? E o resultado é esse aqui. Radical PSTR Almeida comentou. Amei. Ficou lindo. Vou tentar fazer. Gostei muito. Não conhecia essa flor. Muito obrigada também pelo comentário. Helena Godou. Eu acho que é isso. Eu te agradeço muito por você estar ensinando e dando dicas pra nós. Onde eu moro não existe frisadores e fica muito difícil para mim trazer do Brasil. Por isso, te agradeço muito. E por favor, ensina sem frisadores também. Obrigado. Desde aqui do Líbano. Olha, Helena. Eu espero que você esteja gostando do nosso conteúdo. Espero também que você compartilhe aí pra o pessoal do Líbano. Um abraço pra todos. Não só do Líbano também, como de Portugal, Argentina. A gente está recebendo também muitas mensagens de carinho de vocês. Muito obrigada. Zelinta Barbosa comenta. Gosto muito dos vídeos de vocês. São ótimos, professores. Muito obrigada também pelo carinho. Rosângela Vinha de Oliveira comenta. Parabéns. Amei seu trabalho. Suas dicas são show. Deus te abençoe muito. Muito obrigada. E se você quer aparecer aqui, deixa um comentário pra gente. Se você quer que o seu comentário apareça aqui nos nossos vídeos. Então, vamos aqui pra uma dica legal que eu vou dar pra vocês. Olha. Depois da folha frisada, se você tiver essa tesoura aqui de picote. Aqui a gente chama de tesoura de picotar. Você passa só aqui na pontinha dela. Que ela dá um efeito legal. Mas depois de cortado. Depois de frisado, tá? Não faça isso antes não. Porque se você fizer antes, não vai ficar com essas marcas da tesoura. Não realça tanto. Então, você frisa primeiro. Pinta. E depois que você passa a tesoura ao redor dela. Aí ela vai dar esse efeito aqui bacana, tá? Vamos pra montagem da flor. Olha. A princípio, eu vou pegar aqui... Quatro pétalas. Vou pegar o miolinho também. Pronto, gente. Vocês que nos acompanham aqui do canal, que já é nossa inscrita, sabe que eu gosto muito de trabalhar com linha. Então, eu vou trabalhar com linha aqui, tá? O aramezinho, elas estão aramadas. Você vai colocar aqui no pezinho dela, com o arame para baixo, e fazer esse processo aqui, ó. Com a linha aqui no pezinhozinho, você vai segurar a pontinha dela e vai dar... Uma, duas, três. A princípio, eu vou colocar quatro. Uma de frente com a outra aberta. Uma, duas, três. Vou colocar a outra aqui. Uma, duas, três. E a outra eu vou colocar nesse espaço. Uma, duas, três. E aqui no aramezinho, eu vou dar uma inclinada aqui. Vou segurar com o polegar no meio dela, no indicador para baixo, ó. Subo ela para cima e o indicador para baixo, ó. Para ela ficar assim. Após isso, eu vou colocar cinco pétalas, ó. Gente, esse aramezinho aqui, eu pintei ele com a própria tinta. Que eu pintei a pétala, que eu pintei o biscuit, ó. Essa bisnaca aqui, vocês encontram em casa de construção. Continuo com o arame para baixo, coloco aqui, ó. No pezinho, a linha. Uma, duas, três. E essas eu vou colocando aqui, bem pertinho da outra. Bem pertinho da outra mesmo, aqui. Vou colocar essa daqui aqui. Para finalizar aqui essa sainha, vou colocar essa aqui nesse espaço, ó. E ela fica assim, ó. Estão vendo? Agora, vou pegar as últimas cinco e vou colocar no espaço dessas aqui, ó. E mais alta um pouquinho. Se eu amarrar ela aqui, vou subir e amarrar ela assim. Ó. Se eu amarrar aqui, vou amarrar aqui mais alta um pouquinho. E nos espaços. E ela fica assim, ó. Aí, aqui, o que é que eu vou fazer? Vou descer a linha, subir. Dá a laçadazinha nela. A laçada é dou a volta, passo a linha por dentro dessa volta e puxo ela. Faz isso. Vou tirar aqui o excesso da linha e olha como ela fica. Aí, aqui, gente, eu vou dar uma inclinada nela pra frente, ó. Por quê? Eu vou montar esse arranjozinho, como é com uma e é pra frente, é assim que a gente faz. Vocês não montem arranjo sem selar, não, ó. Por quê? A flor vai ficar pro teto se você não der essa selada. Então, é importante que você der essa selada pra ela ficar pra frente, pra que ela não fique pro teto, ó. Quando eu arranjo de centro, tudo bem. Mas, quando eu arranjo de canto, você tem que selar ela pras pessoas verem ela, ó. Pra qualquer pessoa ver ela, tá vendo? Então, essa seladinha aqui é fundamental que você dê nela, essa dobrinha, pra ela ficar assim, ó. Pra que ela não fique pro teto. Josélia Santos comenta, boa noite. Gosto muito da maneira que vocês explicam. São professora também e sei como é difícil ensinar e aprender. É um processo de trocas e cada um de nós aprendemos de um jeitinho. E as repetições são necessárias para fixar o aprendizado. Vi muitos vídeos de vocês e cada vez aprendo mais e mais. Obrigada pela atenção e responsabilidade de compartilhar o conhecimento de vocês, que vocês já têm. Muito obrigada, Josélia, pelo carinho. Obrigada mesmo pelo comentário. Ficamos muito grato com ele. Laíde Gonçalves comenta. Muito bem. Vi agora. Vou procurar esta tinta. Eu já fiz curso de flores. Faço várias coisas. Faço bonecas também. Obrigada aos dois professores. Valeu a aula. Obrigada a vocês. E se vocês querem boneca, comenta aqui se vocês querem boneca, se vocês querem flores. Se vocês querem flores frisadas também. Qual modelo você quer aí aprender. Deixa aqui um comentário. Interaja com a gente também, que isso é muito importante para o nosso canal. Tá? Então, aqui agora eu vou passar a fita. Vou primeiro começar a fita para fazer esse acabamentozinho aqui, ó. Onde está essa linha. Vou passar a fita. Porque se eu já fosse amarrar com a folha, não daria. Passo a fita e desço ela. Não vou descer muito porque ainda vem as folhas, né? É só para cobrir o acabamento da linha aqui em cima. Vou incliná-la para frente. E agora vou começar nas flores. Nas folhas, aliás. E agora vou começar nas folhas. Ó. Vou colocar aqui uma folha. Vou passar a linha. Uma, duas, três, ó. É importante que essa folha apareça. Vou colocar aqui mais uma na lateral dela aqui, ó. De lado. Aí vocês vão perguntar já assim, por que é que você coloca a folha aqui em cima? Vou explicar para vocês. Eu gosto de montar com as folhas aqui em cima porque elas aparecem. Se eu for pegar essa folha e colocar aqui embaixo da flor, ó. Ela não vai aparecer. Aqui em cima ela aparece. E aqui embaixo não tanto, ó. Tão vendo? Tão vendo? Tão vendo? Tão vendo? Aqui ela aparece bem. E aqui não. Tá? Então, por isso que eu coloco ela sempre aqui próxima da flor. Coloquei uma desse lado, desse lado e aqui. De ladinho também vou passar a linha. Três voltas para ficar bem fixa. E aqui embaixo eu vou colocar duas folhas. Aqui, uma aqui e a outra aqui. Passo a linha também e a outra do outro lado. Aqui vou cobrir com a fita. E ela está pronta. Vamos ver como é que a gente vai ficar esse jarrinho de apenas uma flor. Guilherme Cabral Silva comenta. Parabéns pelas dicas. É muito importante. Tem muitas flores sem frisadores, mas não tinha ideia para as folhas. Muito obrigada pelas dicas. Então, se você está assistindo também e quer aprender a fazer folhas sem frisador, no final do vídeo eu vou deixar o link. E se você gosta de frisador, deixa um comentário aqui. A nossa flor, depois de pronta, ela está dessa forma. Aí aqui vou colocá-la no jarro. Pronto. A altura vou baixar mais um pouquinho. E é isso aqui. Inclina ela para frente. Aí o que é que eu posso fazer? Posso colocar adereços nela natural, gente. Isso aqui são casca de caule, de árvore. Vou colocar aqui uma do lado. Vou colocar outra do outro lado. E aperto aqui na argila. Aqui você vê que ela já está dando a diferença. Em seguida, eu vou colocar apenas três acessórios. Esse, esse galinho e esse aqui. Vou colocar esse mais compridinho atrás. E esses dois vou colocar aqui na lateral. Estão vendo? E as três folhas que sobrou, que eu fiz, vou colocar aqui por trás. E aqui sim ficou. O meu arranjo. Gastei muito pouco. E vocês notem. É um arranjo de canto. Simples. Que dá para gerar aí uma renda legal para vocês. Se vocês gostam mais desse tipo de conteúdo, deixe um comentário aí. Se você chegou até agora e não é inscrito, se inscreva. Se você gosta de flores de frisadas, traga mais comentários, que com certeza a gente vai trazer mais desse conteúdo para vocês também. Muito obrigada. Fiquem com Deus e até a próxima. 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 Obrigado.